Tá chegando o dia das eleições 2018, hein? Faltam cinco dias. E hoje nós vamos mostrar que muitos eleitores de Maringá vão votar em locais diferentes. Há um ano foi extinta a zona eleitoral 193 em Maringá. Com o resoneamento do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 20 mil eleitores foram realocados de sessão ou zona eleitoral para escolas próximas. Foi uma determinação que veio do TSE, né? E que readecou a quantidade de locais por número de eleitores e sessões eleitorais. Então, em Maringá isso impactou com a extinção de uma zona eleitoral, redistribuindo o total que havia de eleitores antigamente em cinco zonas para apenas três. E uma zona ficou responsável pelos municípios vizinhos, que são Floresta, Ivatuba, Doutor Camargo e Paissandu. Se você tem dúvida de onde vai votar, pode baixar gratuitamente o aplicativo e-título. No smartphone você vai ter acesso às novas informações do título do eleitor atualizado e vai saber onde há a nova sessão ou zona eleitoral. Eu estava em dúvida, né? Daí eu vim aqui na Justiça Eleitoral para verificar. E aí eu baixei o aplicativo, dez segundos, né? E ficou tudo resolvido. Já mudou a zona, já apareceu, né? O celular é automaticamente. Temos também o site do TSE, né? Ele é um site que vai estar bem facilitado, as pessoas já podem começar a consultá-lo. Tem um campo específico, né? Onde votar, preenche com os dados pessoais e já sai automaticamente o nome do local, a sessão, a zona e o endereço. E ainda para aqueles que já baixaram o e-título, ele tem também uma facilidade. Tem como consultar títulos de outras pessoas, de modo que daí ele pode, às vezes, aquela pessoa que tem dificuldade, se valer de uma outra que já abaixou na família ou do círculo de amigos, né? E verificar para ela também.